Me deram um carro chamado Brasil bem diferente Eu só não sabia do perigo que estava na frente Eu segui viajar, acreditei Eu entrei pelo cano, foi engano, eu sei O problema é que tinha um motorista ignorante Uma mistura de cascavel com pisada de elefante E não é que no meio da curva na chuva o povo gritou Se apega com Deus que o motorista nos abandonou E a moral dessa história é que todo mundo logo viu Que o Bolsonaro é o motorista vigarista Que acabou com o meu carro Brasil Oh bicho ruim de volante, mas nunca Candidato de Bolsonaro, mantenha a distância